Olofú E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpito Vou subindo a ladeira do pelo Olofú Salvador, minha Bahia, capital Grande rei Olofú Olofú Que diz, que diz, que divulgo Salvador, minha Bahia, capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpito Vou subindo a ladeira do pelo Balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá Me leva que eu vou Sou holoso, um deus dos deuses, vulcão africano do pelo E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou holoso, um deus dos deuses, vulcão africano do pelo Balançando a banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá Me leva que eu vou Sou louco, um deus, dos deuses, vulcão africano do Pelô E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou louco, um deus, dos deuses, vulcão africano do Pelô Balançando a banda pra lá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra lá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra lá, balançando A mandar pra cá Ô Lodú Salvador, minha Bahia capital